E aí galera, beleza? Aqui é o Bernardo E bom galera, estamos aqui de volta com o Plants vs Zombies Garden Marfair 2 E dessa vez a gente vai jogar com o Zumbin Vai lá, marca tudo Fala aí galera, que quem fala é eu marco tudo Então vamos lá Sabe jogar com nada Também Também Aê Matum Cagado Ih, morreu Agora sou eu Vamos lá Pera aí, pera aí, calma 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 Bobo Kod O Megazord Ah, eu fiz o que é o Bobo Kod É o Megazord Morre véi, isso, já fui hein Usa o Quem doidão, quem doidão Morre véi Usa o FB Nossa senhora mano Pum Pum Abra E aí, vai lá Opa 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 Pode enrolar Pode enrolar Pode enrolar Nossa Pode enrolar Pode enrolar Opa Vamos trocar aqui pro Zumbinho fone Agora Opa 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 Foi lá pra Lagoinha? Pera aí, vai, morre, velho Não, mano, não, 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 não Como assim? Não, cara, como assim? Não valeu, cara Como assim, velho? Ladrão, esse cara não morre Opa! Não, agora você vai pro saco, tá? Desculpa aí, tá? Mas agora você morre, isso, morreu Não, querendo Sai, 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 sai Sai, 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 morre, mas não é Não, não é, não é, não é, não é, não é É, morre Como aí Péter Aqui, chama o composão Vem, 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 só vem, só vem, só vem anda filho, vai andando isso cuidado, cuidado, cuidado cuidado com o feijão isso atira, atira, atira isso, vai, vai morreu aqui, pisou na mina na mina é tipo esse cara lá, ali, ali olha aí, nossa agora é troca de personagem? Não, troca depois mais um aqui confunde, só que eu sou piada opa, sai, sai, sai Ai, 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 sai, sai daqui Não, 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 sai fora Sai fora, seu macumbá Sai daqui, tá? Sai, 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 morre, mano Aqui, velho Eu morri Morre, velho, morre, velho Ai, caramba, ai, ai, droga Morre, 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 morre Isso, toma Ai, droga Já equipa a melhoria aqui Pera aí Aqui Opa Ai Cara, não Não, cara, como você é burro Não Ai, 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 ai E morreu Ah Bom Tchau 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 Opa 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 Cara que canta pra caramba Merda Ai Sai daqui Pige Sai Sai fora Ai mano Ai Sai Pocadilha Isso Isso Eita Eita Porra Uh Rica Ai Opa Ai Ai Não sai Sai mano Não sai daqui Sai Eita Eita Opa Opa Aê Foi tudo friamente calculado Tá Opa Morre velho Não sai daí Sai daí Isso Morreu Isso com um padcone aí ó Opa Opa Vem cá Opa Vem cá Opa Vem cá Opa 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 Opa! Outro. Oitou! Opa! Morreu. E morreu! Esse é um estrago que foi l thief, Eita Parece que alguém morreu Nossa, vai pegar estranho Esse negócio é um Alagostuno Vamos, Fih, vamos logo Entra aí, entra aí Não, não, sou uma boca Nossa, velho, isso é muito ruim Como assim, velho? Ejeta, ejeta Aí, eu matou Não, agora não Precisava, não, não é mais Não, 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 não Esse negócio... É, eles matam mais, vai, 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 vai... Opa! Uh! Lênhão! Fiquei escondido! Droga! E ganhamos! Zumbis se defenderam! Zumbis se defenderam! De foco é salto! Cadê nós? Aí não! Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado! Se inscrevam no canal! Se inscreva no canal e deixe seu gostei! É isso aí galera! É nóis! Beleza então? Fui! Fui! Até mais galera! Tchau! Falou! Falou! Tchau! Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma